E mano, te fazer uma pergunta Vocês tem uma naturalidade de Minas Gerais, tá ligado? Uma referência muito foda Qualquer um que tá vendo agora a cena de Minas Gerais Tá vendo uma cena muito única, tá ligado? Queria saber de vocês, mano Quais são suas referências musicais? Mano, eu acho que a gente teve uma escola em BH Que ensinou a gente a ser o bagulho que tá dentro de nós, tá ligado? Porque tipo, é o que rola na City A City revelou vários artistas Porque a parada da rua lá em BH é muito forte Lá tem o duelo de MC nacional também Que é o movimento cultural de rua Que, porra, é forte pra caralho, tá ligado? Então, nós vamos tocar, né? Esse ano vai tocar? Ano que vem? Carinha, nós Porra Semana que vem Semana que vem Semana que vem? Caralho, esse ano infelizmente não tem nenhum MC nacional, tá ligado? Todos os MC do Tank meteram um pé rápido, tá ligado? A seletiva não colou muito E mano, a referência musical de vocês Qual são, tá ligado? Tiririca, Sombra, The Roots Quintandar Coyote, Papaleguas América, Badu, Lauren Hill Flatbush Clara Lima FBC Jonga Underactivers Coyote não O que vocês esperam de 2020, tá ligado? O que é que tá pra vir pra 2020? Album novo Já tem nome, algum projeto, algum feat já confirmado? Não Por enquanto, tudo segredo Estamos montando tudo Mas a gente vai vir preparando um álbum pra Parar a cena musical do país Porra, irado, mano E o projeto, tipo assim Eu vejo que a cena de Minas Gerais Cada vez tá crescendo mais, tá ligado? Acho que ano que vem Vai ser uma afirmação total, tá ligado? Eu vejo pelo meu brother Cris Pela galera que ela era Lima O evento de hoje Foi só BH No Circo Voador Um tanto de menor Cantando em cima do palco E o oito ficou cantando Cê tá doido, véi E vou te falar que deu muita gente, mano Que eu venho aqui corriqueiramente gravar entrevista no Circo Voador Com a galera E normalmente não enche assim, mano O Circo Voador é uma vibe diferente de evento E vocês conseguiram, mano Fazer uma parada muito louca, tá ligado? Deus abençoe Não, papai Vamos Original mulher BH, mamãe, segura Mano, agradeço pelo espaço, tá ligado? Valeu, Gaspar Só força por tudo Salve Batalha do Tank Salve, salve E mano, espero muito que cês voltem pro Rio mais vezes, tá ligado? Acho que ano que vem vai ser um ano que, pô Cês vão ter várias regendas aqui de show no Rio, tá ligado? E eu espero muito, mano Porque a música que cês fazem São um bagulho bem único Bem diferente E, mano, o público do rap tá meio chato, tá ligado? Rap é chato demais Rap é chato, hashtag Rap é chato Rap é chato, mano E, mano, cês conseguem trazer uma alegria, tá ligado? Eu vendo o show de vocês, mano Mano, eu falo com a minha mulher ali, com a minha esposa Eu ri demais, mano Do nada cês virava Fazia uma dancinha Colava Encoxava Dançava Dançava uma salsa ali, sei lá Vocês dois juntos Merengue, mano Merengue, merengue Então é isso, irmão Muito obrigado Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Também não se esqueça de dar o like aqui Vamos voltar no Rio Pô, já é nossa zara, pô E agora a gente tá em casa, pô Tá, faz foda?